Com o filme, Cú de Campeão. Quase que é o Boc-Boc-Catch. Nossa, que pulão que tu deu, hein? Ai, obrigado. Gostei. Agora, vem cá. Você tem um coração bom, mas você tem merda na cabeça. Você tá pegando firme. Na vara de treinamento. Mas vamos parar de rebolar. Viu, Playboy? Pega mal. É. Desmonhequei. Pra próxima vez, eu meto o dedo no teu bisuim. Olha. Ai. É isso aí, mana. Viu só? Sentiu o drama? Gostou? Tá mandando muito. É, eu quero ir pra Olimpíada também. Puta que pariu, Geisa. Eu só tô de pirueta, tô muito foda. Onde você escondeu o teu piru? Botei pra trás. E as bolas? Não fica esmagada. Imagina. Deve ser mesmo muito ruim. Abrir espacate com as bolas soltas. E Nina, uma dor. Você vai pra China? Eu? É, pras Olimpíadas. Vai. Só depende dele. Sim, meu professor. Bora, Virgín. Entendo nessa porra aí. O cara, tua irmã tá de saco de chino nessa merda aí. Eu tô falando pra caralho essa porra aí. Bora. Professor. Quando é que eu vou me inscrever na Olimpíada? Tua inscrição vai ser no final do ano que vem. Ano que vem? Vai ter mais tempo pra treinar. Estranho, porque minha irmã disse que as inscrições é no ano que vem. E aí, rapaz, não tem nada a ver, não. Bota uma putaria pra eu ver aí, ó. Coloca aí. De novo, moleque. Isso faz mal. Eu quero bater uma punheta. Que nojo. Aí, ó. Arreganhada. E aí, meu irmãozinho querido? Tá boladinho? Vamos lá no refeitório comigo, comer um bandejão. Você não entende, né? Tô fudido. Hã? Fudida? Tô eu. Que tô grávida e não sei quem é o pai. Pode ser qualquer um da faculdade. As Olimpíadas. Eu tô com medo. Não sei que música que eu vou botar na minha apresentação. O Crel. Esquece. Essa música é muito transuda. E se você... Botar um Linkin Park. Deus me livre esse metalzinho palha. Mas eles têm mais músicas de impacto. Hum. Eu tô com uma dúvida aqui. Eu não sei se eu devo treinar de tanga. Ou com um shortinho de lacra. Aí, mana, muito obrigado por esse papo que você levou comigo, viu? Agora tô com a cabeça bem mais leve. Ah, pode contar com a tua mana. Poxa. Muito obrigada. Você é uma fofa. Não esquece de tomar um remédio. Viatinho. Ei. Quero dar beijo em boca. Que nojo. Escroto. E uma transadinha. Você toparia? Ou assim? Hum... Vamos deixar pra próxima vez. Aqui, amor. Vamos lá em casa. Fuder. Eu... Medo. Bem. Te chupo. Toda. Caíque! Cheguei. Cheguei, pô. Aí. Trouxe aquela parada lá? Trouxe lá baixo que tá sujeira, pô. Tá sujeira, tá sujeira. Tá no teu bolso aí? Tá aí, 50 ml. Que delícia. Quero mais 20. Disso. Varríquio. Esse menino... O tal do Diogo. Como é que ele tá indo aí? Ele tá indo bem? Ele tá aprendendo as paradas que tu tá ensinando pra ele? Fala aí, Varríquio. Eu estou verificando. No caderno. Eu não posso me dar da porra toda, caralho. São muitos alunos pra tomar conta. Entendeu como é que é essa porra, caralho? Que se foda. Eu gostei dele. Ele é tão delicadinho. Tão bonitinho. Ele é perfeito demais. Olha ele ali. Ah, que gracinha ele. Como é que ele anda gostoso, ó. Mas, peraí. O que que ele tá fazendo? Ele tá lavando a cueca na quadra. Ô, Rodete. Ele não tem onde morar, caralho. Não custa nada a gente dar oportunidade pra um miserável desse que não tem nem dinheiro pra pagar aluguel. É, meu irmão. Tu tá me devendo aluguel do quarto lá atrás. Aluguel? Porra, tu não tem 200 conto? Peraí que eu vou pedir pro meu pai. Pai? Pai? Ih, acho que ele não tá aqui, não. Pede pra tu, irmã. Vamos lá. Tira o pé do chão e vamos voar. Tira o pé do chão e vamos voar. Gatinhas e gatões, venham com a gente. Nessa noite alucinante, que vai dar o que falar. E aí, papão, beleza? E aí, Diogo? Tranquilo? Em cima, embaixo, puxar e vai. Legal, né? Muito bom. Yeah! E aí, galerinha. E aí, cara? Quer uma cerveja? Não, só beba marula. Gente, tá foda. A gente vai ter que dormir no mesmo quarto. Nas Olimpíadas? Nas Olimpíadas? Óbvio. Qual o problema? Dormir juntinho? A gente vai dormir na mesma cama. Assim não tem condições. Oi? Geisa, você vai dormir no quarto separado, tá? Ô, o que é isso, men? Não fode. Vamos ter muita calma. Minha irmã, ninguém mete a piroca. Ah, ok. Então em você ninguém mete o piroca também. Pera aí, minha irmãzinha. Você tá pegando pesado. Vocês não acham? Eu sou piranhinha. Oba! Faz o meu tipo. Bota uma sacanagem aí na internet. Porra, dá um tempo. Ué, cumpadi, tá maluco, tá doido? Tá querendo roubar o que eu faço comigo? Porra, tu não me conhece, não? Tu não sabe onde eu moro, cumpadi. Depois eu volto aqui pra te dar um soco na cara. Ah, que gracinha. Que vontade de dar um beijo na boca dela. Chupas uma pemba? Chupa sim. Tá me olhando com essa cara de cu por quê? Deixa eu perguntar pra ela. Seu pedido me dá? Tu. Ah, uou. Quieto. Quieto o quê, viado? Ela me deu mole. Então, cara, tu não tem nada a ver com isso. Teu pai não tem nada a ver com isso. Ela quer me dar um bisuinho. E eu tô dentro. Vai ser uma festa. É, pá! Sai fora, bicha. Qual é? Peraí, diga não de violência. Tem uma formiga? Bem no meio da tua bochecha. Deixa eu tirar aqui, ó. Me deixa, homem. Beijinho na rabeta. Fica nervoso, não. Escuta aqui, ó viadão. Quem cuida da minha vida sou eu. Mas eu sou seu irmão. Mais velho. Mas eu só queria dar uma pegada no pau dele, entendeu? Tá bom. Você que sabe. Mas você... Que vai ficar com fome de vagabunda. É mole? Eu sou pirainha. É mole? Eu sou pirainha. Ai! 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 Acho que eu fiz dodói. Você fica bonitinho de quatro. Eu tô falando sério. Eu já tô ficando preocupado. Que preocupado, rapaz. Tu é muito novo pra ficar preocupado. Freia essa cabeça, rapaz. Aqui ontem. Eu procurei no registro dos Jogos Olímpicos. E não vi nenhum Diogo Costa. É, meu filho. Eu acho isso uma falta de respeito. Eu tô treinando forte. Mas teu nome tá lá. O quê? Tuas inscrições só estão confirmadas. Tá certinho. Mas eu não vi. Tu já tá registrado. É que o computador não tá sabendo direito qual é teu nome. É sério? É. Rumo à China. Oba! Vou ali tomar um açaí. Valeu. Ai, vocês estão afim de jogar bola? Dizem que é bom pros glúteos. A minha bunda já tá bem arrebitada. Eu tô sabendo. Nós já vimos você pelado. Esqueceu? O quê? Ela já mostrou os peitos. Já mostrou até o cu. Cala a boca. Eu não mostrei o cu pra você. É. Mas mostrou pro Kleber. Ai, mas tu é muito mentiroso, né? Eu mostrei a bucetinha. Quer dizer que todo mundo já comeu a minha irmã. É complicado. Ela é muito gata. Ela é uma piranha. É uma vaca sem vergonha. A mão dela deve tá até gasta de tanto ficar pegando em rola. Eu tô passado. Alguém mais da escola sabe? Ah, cara. É todo mundo. Porra! Mas ela tá com fome de puta na escola inteira. Mas isso não dá. Todo mundo aqui já comeu ela. Pera aí. Isso deve ser algum tipo de brincadeira. Vocês acharam ela gostosa? Ela deu muito prazer pra vocês. Vamos, me conta os detalhes. Vamos. Ela tem o bico do peito rosinha. Você já sei. Já viu ela no banho. Porra! Você já viu ela tá xoxota. Você quer que a gente conte mais um detalhe? Não. Você quer saber de uma coisa? Se foda. Muito foda, né, cara? Viu só? Foi meu dublê que fez. Tá bolado com alguma coisa, cara? Tô na boa. Tá com essa cara de cu? Por quê? Tem uma galera que quer me difamar. Dizendo que eu não vou te levar pras Olimpíadas. Quero que tu ouça o que eu vou falar. Mesmo se for verdade, pode ter certeza que é mentira. E aí, gatinha, tudo bom? Tá com medo de eu te dar uma mordida? Eu não mordo, não. Que nada. O que é isso? Faz um tempo que eu tô te sacando. Acho você muito gostosinha. Sério? Surpresa. Eu queria te fazer uma proposta, meu bem. Por que você não vai lá na minha casa, tá no meu quarto e me mostra o cozinho? Não posso. Não mente pra mim. Por que a gente não pode namorar? Porque eu gosto de homem. E eu sou o quê? Um boi? Não tá vendo que eu sou homem? Mas você tem um peitão. Sabe quando eu pego no supino? 170 quilos, amigo. Ai, de tudo. Sou um baita roqueiro e faço rock no bom. Chega mais gatinha que eu te dou uma mão. Aqui no meu final é de 1999, essas cofetas. Que maneiro, né? Ai, eu tenho uma faca do ramo. É mesmo? E eu tenho uma jaqueta, ele está lá me cobra. Eu conheço um cara, rapaz, que é amigo do meu irmão. Ele dá sumiço de qualquer cadáver. E aí, mana? Oi, Diogo. Você sabia que eu estou treinando no novo salto que eu vou usar em Pequim? Eu vi no treino. É um pouco perigoso, mas é tranquilo. É melhor você tomar cuidado na hora de dar o salto, pra você não rasgar a xereca. Ah, eu estou acostumada. O nome é triplo mortal do caralho, carpado. É show. Pessoal, eu gostaria de um minuto da atenção de vocês, pra eu falar de um produto muito eficaz, que é a pomada, pomada de enguia elétrica da Amazônia. É isso aí, serve pra dor no pescoço, serve pra praticamente tudo. Então, meu irmão, eu quero mais, me arruma mais dez amporas dessa porra aí, tá? Eu preciso desse anabolizante, cara. Tá, certo? Nossa, hoje tu vai ficar fortinho. Nossa, hoje tu vai ficar fortinho. E aí Mais uma. Ei! Ei! E aí, meu chapa? Oi. Não bateu um lero? Como estão os seus treinamentos? Está maneiro? Está. Quer grosele? Não gosto de grosele. Essa bebida é muito escrota. Eu vim te dar umas ideias. Te dar uns alerta. Para você ficar mais esperto. Abre o olho com esse tal de barrique. Ele é muito falso. Gente, imagina. Acorda, gay. Esse cara está te passando para trás. Viu? Seu burro. Ele quer te extorquir. Está te passando para trás. Mas não tem cabimento. Acorda. Oh, babaca. Mas ele vai me levar para as Olimpíadas. Por que eu farei isso? Você é muito ingênuo, sabia? Você tem que usar a cabeça, ô filha da puta. Ele vai comer teu cu e dizer que acabou. Depois tu vai ficar na merda, sem Olimpíadas, sem porra nenhuma. Mas será? Pare e pensa, viadinho. O professor, me diz uma coisa aqui. Que história é essa que o senhor está me fazendo de idiota? É mentira. A diretora Simone me contou tudo. Baby, não fode. Eu falei para tu não acreditar. Como? Tá bom, eu vou abrir agora. Foda-se. Como assim? Eu estou te fazendo de otário. Todo dinheiro que tu me deu eu estou gastando em anabolizante e chope. Porra, professor Varricchio. Isso foi uma tremenda sacanagem que tu fez. Eu queria muito para as Olimpíadas, sabe? Mas nem tudo está perdido, brother. Eu te inscrevi. Me inscreveu? Na ginástica olímpica não tinha mais vaga. Foi por isso que eu resolvi te inscrever num esporte de homem. Oba! Toma! Para, Varricchio! Toma! Na peito! Ai, minha cabeça! Tá batendo! Vem! Vem! De merda, porrada! Aí não faz isso não! Aí já! Vai tomando porra! Para com essa porra! Toma! 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 Toma, porra! Toma, porra! Vai matar, bichinho! Toma! Para, minha! Toma! Cezão! 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 Acaba a barriga! Chega! Estamos no final do filme, mas não chegam a conversão de duas. Então gente, o final não ficou lá essas coisas, mas foi... o melhor que a gente pôde fazer. Valeu!